Alguns dados históricos apontam que o Bitcoin é inversamente correlacionado com o dólar. Em outras palavras, quando o dólar index está bem, o Bitcoin está mal e vice-versa. E isso pode indicar que caso a moeda do Tio Sun continue bem em 2022, o BitNelson pode ir mal. Mas vamos entender. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Bitcoin está se movendo em direção oposta ao dólar dos Estados Unidos desde o início de 2022. E agora essa relação inversa é mais extrema do que nunca. Notavelmente, o coeficiente de correlação semanal entre o Bitcoin e o USD caiu para 0,77 abaixo de zero na semana encerrada em 3 de julho, o menor em 17 meses. Enquanto isso, a correlação do Bitcoin com o Nasdaq Composed, pesado em tecnologia, atingiu 0,78 acima de zero na mesma seção semanal, segundo mostram os dados do TradingView. Isso e se deve principalmente aos desempenhos acumulados do ano desses mercados em meio aos temores de recessão, liderada pelos aumentos da taxa de referência do Federal Reserve para conter o aumento da inflação. O Bitcoin, por exemplo, perdeu mais de 60% em 2022, enquanto os retornos da Nasdaq no mesmo período estão em torno de menos de 29,72%. Por outro lado, o USD se destacou com o seu índice do dólar americano, uma métrica que mede a sua força em relação a uma cesta das principais moedas estrangeiras, pairando em torno de suas máximas de janeiro de 2003, de 115,78. O Fed parece convencido a aumentar as taxas de referência com base em como os traders precificam os contratos de derivativos front-end. E os comerciantes antecipam que o Fed aumentará as taxas em 75 pontos base em julho e também apostam que o Fed não aumentará as taxas além de 3,3% até o final desse ano, da atual faixa de 1,25% a 1,5%. Além disso, a capacidade do dólar de continuar a sua alta pelo resto de 2022 pode ser prejudicada por um padrão técnico clássico. O dólar está extremamente sobrecomprado e superaquecido, explicou Agres, acrescentando que a sua correlação nas próximas sessões pode beneficiar ações e criptomoedas. Finalmente, parece que o índice do dólar americano vai cair com força em perfeita confluência para um cenário de fusão. Quando o dólar cai, as ações e as criptomoedas sobem. E aí, pessoal, o indicador MVRVZ pode ter a resposta sobre qual vai ser o fundo do Bitcoin. Esse indicador é famoso pela Glassnode e indica quando o Bitcoin é sobrevalorizado ou subvalorizado em relação ao seu preço justo. E qual é o preço justo do Bitcoin atualmente? Bom, aparentemente é em 15.600 e os analistas apostam, então, que esse pode ser o fundo do Bitcoin esse ano. Lembrando que nada disso é garantido e quando falamos do Bitcoin a maior criptomoeda em valor de mercado ficando abaixo do que era uma zona segura, todo o panorama deve ser avaliado novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like e até mais.